Emely, você tem áudio e microfone para falar? Emely, tem? Sim. Ok. Maria Fernanda, tem câmera e microfone para falar? Não. Maria? Maria Fernanda? Ah, deixa eu ver. E a Ana Júlia? Ana Júlia? Tem câmera e áudio, microfone para falar, Ana Júlia? Não tem áudio, nem câmera? Vou perguntar para a Kézia, porque a mãe combinou com ela. Se vai ficar ligado com a câmera, se está tudo certo. E pelo que eu sei, tem que estar com a câmera ligada. Não tem sona? Não tem sona? Ana? Você espera me responder, não tem? Não tem? Você atende o direito para falar agora? Então, vamos lá. Esse bimete, nós vamos começar a trabalhar com frações. Frações. Nós já aprendemos, né? Em anos anteriores, daí, lá no quinto ano, não lembro se no quarto, vocês viram também um pouco. Mas viram? A única coisa é que ele vai dar uma aprofundada um pouquinho maior, né? Trabalhar um pouquinho mais. Isso, também vai dar uma relembrada, como que a gente lê algumas frações, né? Vai relembrar um pouquinho. E vamos dar continuidade aí sobre os frações, certo? Então, vamos lá. Primeiro, página 2. Todos estão com a botila? Não. Vão ser ou seja, tudo bom? Não. E não era para fazer, porque eu não mandei fazer nada ainda. Nós nem começamos a aula ainda. Não. Então, vamos lá, então. Números racionais. Quando a gente fala de fração, a gente está falando sobre números racionais. Um dos pratos mais consumidos no mundo, a fissa, não teve origem 100% na Itália, como muitos acreditam. Os egípcios já faziam uma mistura de farinha com água, os gregos assavam essa mistura em fisolos quentes, e os cenizos acrescentavam cebolas e outros ingredientes. Durante a Idade Média, por meio das cruzadas, a receita chegou à Itália, onde ganhou formato redondo e foram adicionados ervas, tomate e azeite. Então, você sabe que há conhecimentos matemáticos envolvidos na preparação de uma fissa? Desde a hora da receita, né? A quantidade de cada item que você vai utilizar para... Na verdade, todas as receitas, não é só uma fissa, né? O bolo que você vai fazer tem a quantidade certa de ovos, de farinha, de leite, de... Então, tudo isso que você pensar está envolvendo matemática. Desde o seu formato tipicamente circular, passando pela quantidade de ingredientes na receita, até a hora de servir com a divisão em facia. E até no tempo de assar também. Se você for pensar tempo, que ela vai ficar ao forno também, e a gente tem alguma coisa de matemática aí. Se ficar pouco tempo, ela pode ficar crua. Se ficar muito tempo, pode quebrar, né? Então, tem que ter um tempo exato. Lógico que, às vezes, você pega uma receita e está escrito lá. Levar ao forno 30 minutos, 180 graus. Está lá na receita. Só que isso depende muito do forno, né? Um forno é diferente do outro. Um pode esquentar mais do que o outro. Então, se o outro, em 30 minutos, ele fica pronto, pode ser que no meu, em 30 minutos, ele não esteja totalmente pronto. Demora uns 10 minutos a mais. Então, vai depender muito, porque vai variar do forno de cada um. Então, a gente precisa conhecer, lógico, que quem usa muito forno, você já sabe, já conhece mais ou menos quando o seu forno esquenta. Mas aqui é só para lembrar, para falar um pouquinho, que nós vamos estar trabalhando tudo. Pode estar trabalhando uma semana que tem. Se nós falamos para comer da pizza, né? É. Aí ele diz assim, na primeira, ó. Como você faria para cortar uma pizza em oito fatias do mesmo tamanho? Eu estou comendo uma régua. Ah, você vai pegar lá, você está comendo uma pizza, sim. Acabou de sair uma pizza do forno, você vai lá pegar uma régua para desistir, será? Nossa! Isso, isso que eu queria ouvir. Exatamente. Qual que é a maneira mais fácil? Exatamente. Se você nunca viu ele cortando lá na pizzaria, se ela está lá, uma pizza, ele pega lá aquela espátula assim, né? Aí, normalmente, ele vai assim, então, corta o meio, então, corta o meio novamente. Corta em quatro partes, depois ele existe. Isso, passando pelo meio, ó. Passou aqui, cortou oito partes. Depois, oito pedaços. Essa, na verdade, é a maneira mais fácil de cortá-la, ó. Estou mostrando lá no quadro. Dividiu ao meio, dividiu ao meio de novo e depois cortou oito pedaços, certo? É a maneira mais fácil. É claro que quem trabalha na pizzaria, eles têm prática. Rápido, eles cortam. E é lógico, quem que nunca, por exemplo, foi comer uma pizza e um pedaço estava diferente do outro? Eu não comia uma pizza. Muitas vezes, né? Às vezes, a gente pede pizza, você vai comer, tem uma fatia que está menorzinha, a outra está um pouquinho maior. É claro que ele não mexe, né? Ele só vai lá e faz o recorte. O certo, se fosse para pegar, seria o transferidor, para medir os graus certinho, mas não teria erro. É. Aí você bota aqui, ó. Aí teria 360 graus, dividir por oito, para saber quantos graus teria cada uma delas. Só que é óbvio que ninguém vai fazer isso, né? Pensa lá numa pizzaria, o cara pegar e querer dividir, saber quantos graus tem cada pedacinho. Não pode, né? E se calcule o relógio em cada um? 45. Cada pedacinho, 45. Não. É? É. 360 dividido por oito também. Ah, é da 90, verdade. Porque dois pedacinhos dá 90 graus, 90, 90 e 300. Teria 45 graus cada pedacinho. Quem que vai dividir isso? Ninguém, né? Não, 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 não. Não, não, não. Aí a outra, na letra número dois, ele diz assim, em uma pizzaria, há pistas com quatro, oito ou doze pedaços. Não, se é de doze pedaços, eu não sei como. Pode, não. Porque se é doze pedaços, normalmente ele é maior do que é de oito. Eles aumentam o tamanho daqui, os doze pedaços. É, porque de oito pedaços, vamos supor que é de oito, a gente tem tamanho de doze, ele aumenta o pouquinho. A diferença seria um pouquinho maior. Aí ele fala, podem se pedir três sabores somente nas pistas com doze pedaços. Por que você acha que não se pode pedir isso nas outras, de outro tamanho? Porque não sabe. Porque vamos pensar, ó, uma pista de quatro pedaços, ele quer colocar três sabores aí. Seria um pedaço de cada sabor e sobraria um, né? Se fosse, por exemplo, oito pedaços, três sabores, ó, seria três de um sabor, três de outro e sobraria dois pedaços. Não daria sabores iguais. Agora, de doze não, né? Porque doze dividido por três é o quê? É quatro. Então, seria quatro pastinhas de cada sabor. vamos supor, quatro de mussarela, quatro de calabresa, quatro de portuguesa. Exemplo, né? Lógico. Então, seria quatro pedacinhos aí de cada sabor. Então, quando são três sabores, só na pista de doze pedaços que dá para pedir. Agora, dois sabores na de oito dá, porque seria quatro sabores de cada um e a de quatro, dois de cada um. Tranquilo. tranquilo aí, então? Dúvidas? Não. Página 13, então, ó. Considere as situações a seguir. Imagine que você e dois amigos foram à pizzaria e pediram duas pistas médias. Todos comeram a mesma parte de cada uma das pistas. e no final do encontro não houve sobra. Letra A. Indique no desenho, utilizando uma legenda, a parte que coube a cada pessoa. Então, eu tenho três quadradinhos aí. No primeiro quadradinho, você vai escrever o seu nome. Nos outros dois, não é dentro do quadradinho, é na linha, né? Um quadradinho. Lá no primeiro, na linha, você vai escrever o seu nome. Nos outros de baixo, o nome de dois amigos. Ah, professora, posso ser meu pai e minha mãe? A vontade. Ou quem quiser colocar nome de amigo, quiser colocar do pai, do filho, do filho, do filho. Nome de dois amigos. O primeiro, o seu nome. Ana, quer falar como é que fala com o meu pai? Ó, chega, vai me sacar, tá bom? Vamos nos colocar na aula agora. Não parece brincadeira, que eu não estou brincando, não. São três quadradinhos. Aqui no primeiro, você vai escrever o seu nome. E nos outros dois, nome de dois, qual é? Qualquer um que você queira escrever. Aí, ao lado, lá do desenho, eu tenho duas pistas aí, não tem? E a que tem? Aí, ele diz assim, ó, envite no desenho, utilizando uma legenda, a parte que coube a cada pessoa. Então, se são três pessoas, eu posso usar essa pista em três pedaços? Não? Sim. Por quê? a verdade? Posso dividir essa pista em três pedaços? Sim. Eu tenho três, mais três, quatro pedaços também. Se são três pessoas, quatro pedaços cada uma vai poder? Dois. Dois? Dois. Dois pedaços. seis divididos para três, dois pedaços para cada. Então, vamos lá. para o meu, que eu coloquei meu nome lá, o primeiro quadradinho. Pode ser. Pode ser. O primeiro quadradinho que eu pintei de vermelho, então, eu vou pintar duas partes da pista de vermelho, que é da Adriana. O segundo quadradinho, se eu pintar de azul, eu vou pintar dois pedaços da pista de azul, que é do... Sei lá, de quem? De quem eu escolhi? De quem escolhi? De outra, eu pinte de outra cor, eu vou pintar dois pedaços de outra cor, não é para pegar nada emprestado, cada um usando o seu. Exatamente. Então, dividem aí a pista em três pedaços, que é o que eu acho mais fácil, vou colocar uma fotinha aqui para vocês. Larissa, chega agora. Entendi? Não entendi o que eu falo, Igor. Então, aqui no primeiro, você vai colocar o seu nome, nos outros dois, o nome de dois amigos. Eu vou colocar... Aí aqui, eu dividi ela em três pedaços. Então, cada dois pedaços dessa pista representa a quantidade que uma pessoa comeu. para cada um. Poderia ser também, só que eu acho que dá mais trabalho, mas poderia ser também. Por quê? Você acha que vai comer mais? Quem comeu dois, quem comeu oito, vai comer mais. vai comer mais uma coisa, tá? Isso vai desistir, entre as minhas menores. É, mãe. Se quiser quatro ou menos. Vai fazer o quê? mas o seu negócio... Ela vai fazer o quê? Você tem uma coisa, você tem uma coisa, eu tenho um pouco... e a galera, eu vou falar... E aí Do pai? Do irmão? Do pai? Do irmão? Ai, gente. Aí, na letra B, ele diz assim, ó. Que fração de uma pizza, cada um de vocês, ponto? Dois, dois, três, 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 dois, três. Estou pensando ali, irmão. Estou esperando. O que você está pensando na frente, eu vou falar, hein? Você quer perguntar alguma coisa? Levantou a mão? Quer perguntar alguma coisa? Não? Não? Não. Estou pensando. Estou pensando. Estou pensando em tivesse. Estou pensando. E aí E aí E aí Levar aqui então, né? Aqui Aqui Tem muito tempo Tem muito tempo Tem muito tempo O Zé No seu caso, oito Cada um come oito pedaços Então é oito e oito e oito e oito e oito Então, né? É a mesma coisa É a mesma coisa Quantidade Vai ser igual Só dividir pedaços menores Olha, né? Eu não entendo Tem gente que pode, 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 pode Não, 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 não É, 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 é E tem gente que não pode, pode Né? Tá bom É, da pessoa E aqui, professora Ela come como o povo Parece que ela está emagrecendo mais Da que ela consegue É que ela faz Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu falei, Tatiana Eu falei, Tatiana Eu falei, Tatiana Eu falei, Tatiana Eu acho que Hoje eu acho que a pessoa Eu não sei Eu não sei Eu não sei Pronto, vamos lá então, ó O Felipe O Felipe O Felipe e sua namorada pediram uma pista média Dividida em três partes iguais Ó, vai fazer igual Nós que temos ali Dividir em três partes da pista Letra A Ele comeu duas das três partes da pista Indique no desenho quanto o Felipe comeu Então, você vai dividir em três partes Vai pintar duas Qualquer cor Qualquer cor Divide em três partes E vai pintar duas Porque ele comeu duas, né? Dois pedaços Ó, eu vou começar a colocar o nome no quadro Quem não para de falar Eu vou mandar lá pra frente depois Legal Porque tá muito exagerada a conversa Tá, tem que começar agora Pintaram? Dividiram em três? Pintaram duas? Pintaram duas Ele comeu duas Exatamente Exatamente. Represente quanto ele comeu por meio de uma tração. Quanto que ele comeu? Dois. Dois terços, igual tá lá, ó. Dois terços, foi o que ele comeu. Comeu dois pedaços da ficha, foi do mesmo em três. Dois terços. Por exemplo, eu dei a linha da reforça e dou a linha do artinho. A gente pode pôr dois em cima da linha e um em três. Vai, Larissa. Falei pra parar? Ouviu? Pronto, pintaram então dois, escreveram lá no ex-apê dois terços. Aí ele diz assim, ó. Uma mesma fração pode estar associada a diferentes ações. Entre elas, dividir o inteiro em partes iguais e considerar uma ou mais dessas partes. Perceba que o denominador é sempre um número natural diferente de zero. Lembrando, gente, denominador é o que fica em cima ou embaixo? É embaixo. É embaixo. O denominador sempre é o que fica embaixo. E nunca pode ser zero o denominador, porque ele diz lá, ó, não faz sentido dividir por zero. Lembrando que esse traquinho aqui da fração significa uma divisição. Por isso que embaixo, que é o nosso denominador, não pode ser zero. Não tem sentido eu pegar, por exemplo, uma pasta de bombom e dividir por zero, né? Se eu não tiver ninguém pra dividir por zero, eu vou começar a dividir por ela. Então, ó, lembrando, a parte de cima da fração, ela é chamada de... E a parte de baixo é o denominador. O que que significa o meu denominador? A quantidade. Quantidade do quê? Do que está mostrando? Exatamente, a quantidade que foi dividida a fração. Ó, ela foi dividida em três partes. E o denominador existe em quantas partes foi dividida. E o numerador indica o quê? Quantas eu tirei? Quantas eu tomei? Quantas eu peguei? Nesse caso aqui, ó, ele comeu dois pedaços de ficha, né? Então, esses dois numeradores dizem a quantidade de ficha no caso que ele comeu. E o três, que é o denominador, em quantas partes da ficha foi dividida. Então, o denominador sempre indica a quantidade de partes que foi dividida. E o numerador, quantidade de partes que foi tomada. Tranquilo? E é o que ele diz, ó. Números que podem ser inscritos por meio de uma divisão de dois números naturais são denumerados de números racionais. Página 4 agora. Representação fracionais. Confira uma das receitas de ficha. Ficha de mussarela. Ingredientes para massa. Seis xícaras de chá de farinha de trigo. Duas colheres de sopa de fermento biológico seco. Duas colheres de chá do açúcar. Duas de chá de sal. Três xícaras de chá de água morna. Até dar a líquia, né? Até dar o ponto da massa. Um quarto da xícara de chá de azeite. O que significa um quarto da xícara de chá? Isso. Mas como eu posso fazer? Eu tenho quatro partes, eu tiro uma parte mesmo. Exatamente, ó. Eu tenho uma xícara, vou dividi-la em quatro partes iguais. Quatro partes iguais, eu vou pegar apenas uma. Então, ó, fiz isso em quatro partes, coloquei azeite, azeite está assim aqui, um quarto. Aí o ingrediente para o receio. O receio, uma xícara e meia, ó. Isso daqui é uma xícara e meia, porque tem um inteiro e mais metade. Então, é fácil. E uma xícara que está com a metade de pé? Você vai pintar, vai cortar toda uma xícara inteira. A outra, a outra, você vai colocar metade dela. Não vou lembrar. Tem uma xícara e meia, né? Depende das xícaras, porque tem xícara que tem 200 ml, tem xícara que tem 240 ml, tem xícara maior e menor. Depende. Aí o outro, ó, meia xícara de chá de tomate picado, que já seria só a metade. Gente, ó, quando ele está falando aqui de ingredientes, não faz sentido, por exemplo, se ele mandar eu pintar, eu dividir aqui em duas partes e pintar essa parte de cima. Não faz sentido? Como que eu vou colocar tomate nessa metade de chícara e a outra que basta aquela fia? Ou que não faz sentido, né? Ah, professora, mas está errado a fração? Não, a gente vai apresentar como fração e está correto. Não sei mais, mas a gente está falando de ingredientes, porque tem que estar participando. Quando eu vou pegar, por exemplo, aqui, essa minha garrafa aqui de água, aí eu vou colocar água nela, o mercado aqui em cima e aqui embaixo, o mercado. Ah, sim, se eu virar de mão na cabeça, ó, também. Ah, mas como que eu vou encer? Ah, verdade. Então, sempre que ele estiver falando de colocar uma quantidade de líquido, alguma coisa de determinado local, você procura para pintar a parte de baixo. Agora, se for só um desenho, uma fração, um quadrado, um retângulo, aí não importa a parte que você pintou. Aí, a outra também, ó, seis pastinhas de presunto, um terço de molho de tomate. O que significa um terço? De três juntos. Um, dois, três. Divide a fita em três partes. Posso pintar do meio? Não, não, não. A de cima, não, não. Vou pintar de baixo, não é? De molho de tomate, não é? Não, não. Então, a gente sabe que eu vou pegar o outro. Eu vou pegar o outro, e aí, quando eu vou pegar o outro, tá? Eu posso pegar a minha bola. Sim, claro, dá para que eu vou pegar a minha bola. Aí, ele pergunta assim, na letra A, quais os sentidos foram utilizados como unidades de medida nessa receita? Fícara e colher. Colher, isso mesmo. Então, letra A, vamos escrever fícara e colher. Fícara e colher. Fícara é com si, gente. Por favor. Fícara é com si, gente, por favor. Gostou do orégano, né? Gostou do orégano, né? Gostou do orégano, né? Gostou do orégano. Gostou do orégano. Gostou do orégano. Gostou do orégano. Aí, tá assim, ó. Gostou do orégano. que eu até coloquei lá, 1 sobre 2 é o quê? Metade? Não, só 1 sobre 2. 1 sobre 2 é só metade, né? É meio. 1 terço significa que dividiu em 3 partes e pegou apenas 1. 1 quarto dividiu em 4 partes, pegou apenas 1. E 1 inteiro e 1 meio é uma xícara inteira, mais metade da outra. Apesar de vocês já terem visto esses números em anos anteriores, vamos estudá-los com mais detalhes agora. Para representar a quantidade de tomatos picados dessas receitas, devemos dividir uma xícara em 2 partes iguais e preencher uma dessas partes. Assim, meia xícara foi preenchida com os tomatos picados. Olha lá o desenho, ó. Dividiu ao meio. Não, os tomatos. Ele representou os tomatos lá. Na escrita de uma fração, há dois números naturais separados por uma barra horizontal. E nós já falamos, né? A parte de cima é o numerador e a parte de baixo é o denominador, que são os termos da fração. Observe esse exemplo. O 1 é o numerador. Ele indica quantas partes do inteiro foram consideradas. O 2 é o quê? E ele indica em quantas partes do inteiro foi dividido. Geralmente, quando aparecem notícias ou em receitas ou trações, são escritas com uma barra inclinada. Assim, ó. Normalmente, eles tomam assim. 1 sobre 2. 2 sobre 4. 1 terço. Isso daqui, ó. Essa barra inclinada é a mesma coisa que a nossa barra horizontal de fração. Então, se você ver desse peixe, é uma fração. Esse 1 terço é a mesma coisa que o 1 terço. Mesma coisa. Agora, 1, 2, mais é o quê? Meio? Meio. 1 meio, ou meio, metade. Então, assim, fácil. Isso daqui significa o quê? 1. 1. 1 dividido por 2. Não é isso? É. 1 dividido por 2 não dá. 10 dividido por 2 é 5. 0,5 na metade. 0,5 e meia é a mesma parte. É o inteiro. Todos os denominadores e denominadores iguais é o inteiro. O numerador, o denominador é o inteiro. 1 e 1 é o inteiro. 1 e 1 é o inteiro. 1 e 1 é o inteiro. Numeradores e denominadores iguais é o inteiro. Ah, não muda. Porque número, pode fazer dividir o número por ele mesmo. Tem que ver com 1. 1 por 1 é 1, 7 por 7 é 1, 10 por 10 é 1, 100 por 100 é 1, 4. A Luísa fala fora. Aí tá assim, então. Ó, na página 5 agora. Letra B. Com base na receita de pizza, represente as quantidades dos outros ingredientes nas xícaras a seguir. Lembre-se de dividir a xícara em partes. Isso vai. Para isso, use uma régua. Ó, a primeira é 1 terço das xícaras de molho de tomate. Então, você vai ter que dividir a xícara em quantas partes? 3. 3. E pintar? 1. 1. Se é molho de tomate, posso pintar de vermelho, né? Representear o molho de tomate. 1 quarto das xícaras de azeite. Eu vou ter que dividir em quantas partes? 2. E pintar quantas? 1. 1. Azeite é óleo, né, gente? Pode pintar de amarelinho aí. E 1 xícara. Ó lá, tá até lá no quadro já. Uma xícara, você vai pintar uma xícara inteira, mais metade de mussarela. Também pode pintar de amarelo também, que é queijo, né? Queijo e mussarela. Ah, professora, eu não tenho régua. Então, você vai fazer sem a régua, mas vai tentar deixar tamanhos iguais. O que eu não quero é que você pega lá a xícara, que tá o desenhozinho da xícara, e faz assim, ó. Dividir em três partes. Totalmente diferente, ó. O tamanho. Olha o tamanho dessa daqui. Então, no mínimo, no mínimo, ó. O meu vai falar, ah, porque eu ficou igualzinho, do mesmo tamanho? Não, mas tá bem parecidinho. Aqui também, quatro partes. Não tá igual esse evidente, porque eu me digo, a régua pode não estar pertinho, mas também tá bem parecido. É o que eu quero. Quem não tem régua, tenta, como se diz, no olhômetro, né? Mas, pelo menos, tem que estar parecido do mesmo tamanho. O olhômetro. Exatamente. O que eu quero é que eu quero? É porque da tarefa é uma receita de chocolate cake e de micro-ondas. Só cinco minutos, tá? Vamos fazer então. E aí, não começa. Dá um ataque e sai de novo. Guarda. 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 A gente tá girando aqui no rosto. A gente tá girando aqui no rosto. A gente tá girando aqui no rosto. Muito pior. O paneta é essa. Pelo menos, minha dada... Pelo menos, minha dada... Eu vou tomar um colar de quente, né? Codinho de quente. Eu vou jogar um vídeo game. Eu não vou jogar videogame. Eu não vou jogar vídeo game. Caralhinha, mas é quem faz esse jeito. Ela está uma fichuada. Não sai do meu lado. Ali, pergunte direito. Não interessa, sabe que o lado? A gente usa bem o general. Tá, tá. Tem três partes iguais isso daqui? Tá? E isso daqui? E o resto da cícara, não tem? Isso aqui, não é a cícara? Uma, duas, três, quatro. E olha o tamanho dessa parte e o tamanho da outra. Como é que a gente faz parte de baixo? A cícara é a cícara inteira, né, José? Olha a cícara aí. Tudo errado. E a cícara não vai ficar com a amizadeira. E a cícara. Ou o tamanho da o tamanho da amizadeira, ó? Uma e a cícara... E a cícara. E o tamanho da amizadeira, não é o tamanho da amizadeira, né? É a cabeça que é uma chica. Então é um tamanho da amizadeira. E o tamanho da amizadeira tem um tamanho da amizadeira. Um, dois, três, três, quatro, você já vai até a raizina, pra ter a cifra toda. Você não tá usando a cifra inteira, mas depois você tem que espixar até a raizina. Aqui vai ter um espaço, né? Tá bom, gente, vamos deixar pra falar sobre isso depois, agora. Vamos concentrar isso, fazer a matemática e até a outra coisa, agora. Vamos lá, gente. Melhorou, ó. Ó, quatro, quatro, uma, duas, três, quatro. E aqui é metade, né? Metade, metade. Eu tô muito burro. Professor! Aí, você vai pintar toda ela, que é uma cifra inteira. Aqui, você vai pintar tudo. Aqui, você vai pintar até aqui. Aí, tá. Aqui, você vai pintar tudo. É? Eu licenciar duas cifras inteiras? Tbels! Mas é uma cifra inteira. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia, eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia, eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia, eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia, eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Eu fiz uma calculadora, a mensagem de dois e meia. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Dividiu em quatro partes, pintou uma e a outra uma xícara e meia. Dividiu em três, pintou uma. Dividiu em quatro, pintou uma e a outra uma xícara e mais metade da outra. Ok? Aí diz assim, ó. Com essa receita é possível fazer uma pizza grande com doze fatias. Se em dois terços dessas fatias forem colocadas azeitonas, quantas fatias receberão esse complemento? Para responder a pergunta, vamos dividir doze fatias em três grupos iguais. Então, ó. Quando ele dividiu doze em três grupos, ficaram quatro fatias em cada grupo. Quatro, mais quatro, mais quatro, vai dar os doze pedaços que ele tem. Em cada grupo há um terço do total de fatias. Ou seja, doze dividido por três é igual a quatro fatias. Como serão colocadas azeitonas em dois terços das fatias, multiplicamos o dois, o valor correspondente a um terço. Duas mais quatro, oito. Assim, dois terços de doze fatias é igual a oito fatias. Portanto, serão colocadas azeitonas em oito fatias. Resumindo, uma ficha tem doze fatias. Então, ó, três sobre três corresponde à ficha toda, às doze fatias. Que é o que o João me perguntou, ó. Três dividido por três dá um. Um é a quantidade total da ficha inteira, ou seja, às doze fatias. Um terço corresponde a quatro fatias. Porque são doze pedaços divididos pelo meu denominador, três. Doze dividido por três, quatro fatias. E dois terços é a mesma coisa. Doze dividido por três é quatro. É só pegar o quatro agora e multiplicar pelo dois. Quatro vezes oito, oito. Oito fatias. Letra C. Se você tivesse dezoito fatias, em quantas delas seriam colocadas azeitonas? Ele vai colocar azeitonas em quantas? Dois terços, é isso? Nossa, eu não tenho nome. É, ele está escrito lá, ó. Se em dois terços forem colocadas azeitonas, azeitonas, então, são dezoito fatias, ó. Um, dois terços de dezoito fatias. Como que eu faço agora para descobrir em quantas fatias eu vou colocar azeitonas? Dois, dois, dois. E dá quantas? Vezes? Um, dois, dois. E dá quantas? Dois, dois, três. Vezes dois? Vezes dois, dois, dois. Então, doze pedaços que serão colocadas azeitonas. Então, lá na linha, vocês vão fazer assim, ó. Vezes oito, dividido por três, seis. E seis vezes dois, doze. Doze. Então, em doze pedaços, em doze fatias, serão colocadas as azeitonas. Meu filho não gosta de azeitonas, eu amo. Nossa, eu vou rar de tal de tio. Você também não gosta? Eu gosto da delicada. Então, dezoito dividido por três é seis. E seis vezes dois, doze. Ou seja, doze pedaços de fichas serão colocadas as azeitonas. Aí, ele diz assim, ó. Na turma de Pedro, a professora fez uma enquete para saber a preferência dos alunos pelos diferentes sabores de fichas. Letra A. Considerando que a turma tem trinta e seis alunos e que três quartos deles optaram por ficha na polissana, quantos preferiram esse sabor? Então, é a mesma coisa. A gente pode fazer o quê? Três quartos do quê? Quatro alunos? Trinta e seis. Então, eu tenho que fazer igual eu tenho aqui, ó. E o resultado? Não fala, não fala. Fala. Põe lá, tem que falar. Põe aqui, igual eu fiz aqui. Trinta e seis dividido por quatro. O resultado? Trinta e seis. Não fala. Quero ver vocês fazendo aí. E aí, qual eu fiz ali? Coloca o cálculo. Tá, nada. E aí, o cálculo que foi feito. Não fala. Não fala. Só fala. Pronto, vai lá. Fazer o cálculo, não, Heloísa. Eu quero esse cálculo aqui, ó. Que foi feito. Não quero só resposta, não. Olha. Aí, pode fazer a outra, a letra B. Pensa na outra aí. Já lê e vem. Não, não. Tá, boa, lindo. Pronto. Vai ter uma vez. Vai ter um, que você tem uma vez. É. Tem certeza que é, o que dá. Ó. Não. Agora, vai do quarto. Quatro vezes quatro, que dá 36. Não. 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 A CIDADE NO BRASIL Obrigada. 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 Obrigada, pessoal. Difícil, hein? É, mas o próximo resólio aí a letra B pergunta assim. Em relação ao número de alunos, seria possível que exatamente um quinto deles optasse por 15 de quadrado? Não, não é possível, pode ficar mais lá. Exatamente, se são 36 alunos, se eu dividir por 5, não vai dar resultado exato, vai dar número 1 vírgula. Como que eu vou pegar um aluno, vou pegar outro braço dele, a perna dele, vai ficar metade, o braço dele, não dá, né? Nós estamos falando de pessoas, então pode ser número que entrava, tem que ser número inteiro. Então, nesse caso, não é você. Não é possível, pois a divisão não é exata. Mas, aqui nesse caso, nós não vamos cuidar de que vão cumprindo, porque estamos falando de pessoas. Não vamos se sentir coitada da pessoa ou mesmo. Vou falar que é uma pessoa e meia, uma pessoa vírgula 2. É, só se for, né? Então, ó, aqui ficaram 36 dividido por 4, 9, 9 vezes 3, 27. É que não é possível, né? Pois o número de alunos não dá para se medir aí por 5, não dá a divisão exata. 7,2, como diz o Igor. 7 alunos e o outro, eu não sei o que parte que ele ia testar, né, do aluno. É verdade, quer dizer, é capital, coitado. Olha, os números 1 sobre 3, 2 sobre 3, 3 sobre 4, 1 sobre 5, agora eu vou ler. 1 terço, 2 terços, 3 quartos, 1 quinto, entre outros, são números racionais representados na forma de fração. Então, eles indicam partes inteiros divididas em partes iguais ou de quantidade. Aí vai lá, leitura das frações. Lembra como que lê, igual eu falei agora? Para ler uma fração, devemos observar o denominador. Veja como a seguir. Se ele for o número de 2 a 9, quando é 2, a gente lê o quê? Meio. Então, ali, eu posso falar metade? Posso. Então, eu posso falar 1 meio ou apenas 1 meio. Quando é denominador 3, como que eu leio? 1 terço. Terço. Então, nesse caso aí, 2 terços. 4 quartos, nesse caso aí, 3 quartos, 5, 5, 4 quintos, 6, 5 sextos, 7, 6 sétimos, 8, 7 oitavos e 9, 8 o 9. Aí, se o denominador for uma potência de base 10, por exemplo, 10, 100, 1000, tudo quando termina em 0, 0, 0, 0, 0, 0, aí a quantidade, quando é 10, a gente lê o quê? Décimo, né? Nesse caso aí, um décimo. Quando é 100, está escrito aí. 100 sétimos, 100 é 100 sétimos, 2 centésimos. Quando é 1 mil? 1 milésimos. Falando. Se for 1, 10, 11 avos. Vamos chegar lá, Ana. Vamos acompanhar aqui. 1 milésimos, 3 milésimos. Se for 10 mil? 1 milésimos de milésimos. Então, 4 décimos de milésimos. Se for 100 mil? 1 milésimos de milésimos. 5 centésimos de milésimos. 1 milhão? 1 milésimos de milésimos. Ou 1 milésimos de milésimos. Mas, nesse caso, é 1 milionésimos. Agora que está tendo as Olimpíadas aí, a gente ouve falar décimos de milésimos, centésimos de milésimos. Porque, às vezes, o corredor, o nadador, o sei lá o quê, ele ganha por décimos de milésimos, centésimos de milésimos. A diferença ali, às vezes, é tão curtinha, mas o outro vence por causa disso. Se você observar lá, eles falam bastante sobre isso. Claro que no nosso dia a dia, o máximo é décimo, centésimo e milésimos que a gente utiliza. Mas décimos de milésimos, centésimos de milésimos para eles, que são os atletas, né? Principalmente nadação, corrida, essas coisas ali que existem. Ou, às vezes, de pontuação, né? Também a pontuação de décimos e milésimos é o que difere um do outro. Agora, olha lá, Ana, se o denominador for maior do que nove e diferente de uma potência de base dez, lemos o numerador, depois o denominador seguido da palavra avos. Não é avos, não. Pensa no avó, mas tira o acento. É avos, aí lá, ó, dezesseis, vinte e oito avos, dezessete, sessenta avos, certo? Onde, pra cima é avos? Tá. Três, onze avos, isso mesmo. Onze, doze, treze, quatorze, quinze, dez, nove, vinte, vinte e um, tudo só para lá pra cá. Ah, não, tá aqui. É, mas aí tem uns mil, né? De mil pra baixo também é avos. Se for, por exemplo, lá, nove e noventa e nove, avos, certo? Mas só quando é mil que é milésimos. Hã? Avos? O que é avos? Ah, não sei se explicar por quê. Não lembro disso não, por quê. Não, eu sei, mas é que normalmente tem uma história, né? Mas, sinceramente, eu não sei. Vamos pra atividade agora, ó. Ó, exercício um é, considerando cada figura como inteiro, dividido em partes iguais, escreva a tração que representa a parte colorida e a respectiva leitura. Então, primeiro, em quantas partes foi dividida, fica onde? Três, quatro, três, quatorze, 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 quatorze. Pode falar, eu vou falar, eu vou falar, é só para fazer, não é? O que eu estou falando, eu estou falando? Passa, coloca a tração e escreva lá quando tiver cada uma delas. Amém? A dois, se quiser pintar lá, se quiser, se tiver alguma coisa errada, vai ser fácil, né? Passa, vai são. Passa, coloca a tração e feira, vai ser fácil, né? Passa, deixa, deixa. Passa, deixa. Passa, deixa. Passa, deixa, deixa ver. Obrigado. 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 Obrigada. 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 Então, eu falo até que nem eu, eles estavam online e não havia câmera, e aí você pergunta quem é, você 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 é. Tá? Como os cilindros eu tenho com o outro, professor? A gente tá tudo distanciado, eu tô encontrando, eu tô encontrando, eu tenho a família, eu tenho a família, tá? Tem como a gente não é, ela tá no judeu, eu tenho a situação maior, você já tá com a situação, nós só falamos de compreição, abri-mata, mão suja, levando o olho, na boca, e no valise. É ressuscitado, tem que ter as mãos de gerenciado, mata, e a gente tem, que o conjunto eu posso falar, é, ficar se cobrando, de não levar as mãos no corpo, no corpo, não vai ficar correndo de mim, certo? Então, na fala do judeu, eu tô toda hora passando o álcool na mão de vocês, tá certo? Você vai ter contato quando estiver mesmo, né? Você vai ter contato, vai colocar, vai fazer um golpe, vou segurar a roupa do meu companheiro, e fazer outro golpe, terminou o golpe, o que a gente faz? Esse é o nome do judeu, afasta, né? E a gente vai fazer a faltação do companheiro, tá? Mas o momento que a gente vai afastar, eu vou estar passando o álcool, pelo nome de todo mundo, vai estar de um, então, ok, certo? Já estou trabalhando em uma das escolas que eu trabalhava antes, há cinco meses, nessa mesma forma, tá? Então, os alunos já falam que o aluno, já tem um negócio de álcool, tá? O pessoal está fazendo tudo, entendeu? Então, de marca, a gente não jogou não, né? Tem marca. Lá na hora da competição, tira a marca. Porque as nossas aulas, a gente vai se organizando com a marca, bom? Então, mesmo sendo o local aberto, ali na quadra, a gente vai se fazendo com a marca, certo? E só estamos a gente praticando com a gente. Menina, a plenina pode estar fazendo também a marca do dobro, tá? Não é somente de menina, não, tá bom? Então, as meninas, a gente vai se fazer com a marca. A calça da aula, tá bom? Não vai ser relacionada com a marca. Isso acontece. Tem muita gente me perguntando isso. Podem retornar por agora, se fosse nada. Podem, se fosse nada, vai se tornar, certo? Como? A unicida está servindo como um evento técnico. Entendeu? Então, acredito que retorne aí, lá pra setembro, que vai retornar aí com o pessoal. Tá bom? Então, é isso aqui. Eu não estou prometendo a vocês que vai retornar. Pode retornar, certo? Você está colocando aqui. Está sendo todos afinados aí, está melhorando aí a polícia e a capacidade do vídeo. Então, pode ser que a gente retorne para as nossas aulas, para as nossas competições. Certo? As nossas aulas, segunda, vinte e quatro, tá bom? Horários. Sempre no final do turno de vocês. Qual é a horária que vem a aula de vocês? Tem que ter feito tempo. Tem que ter feito tempo? Até meio dia. Até meio dia? Ah, é isso aí. Então, a gente vai estar vendo aí 7h5 ou depois vai ficar aqui no final da aula. Você está me ouvindo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Pode ver. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Já, eu estou me ouvindo. Não, eu estou me ouvindo. Ah, tá não? Mas, depois a gente vê para vocês estarem participando na aula de vídeo do outro. É isso. Na quarta-feira, vai estar chegando o pessoal que tem interesse em fazer uma aula de comentário para fazer. Nessa quarta? Nessa quarta. Tá? Então, se quiser ficar, tem que avisar os pais, né? É, não vai ficar, né? Na quarta-feira agora, vai estar sendo no horário de aula. Ah, tá. Eu vou pegar aqui 5 minutos, e levar lá na sala, a gente vai fazer a aula de rodou, e depois vocês vão estar reclamando. Tá? Só que nos 10 minutinhos, mais ou menos, eu vou estar deixando aqui com vocês o bilhete, para vocês estarem colocando na aula. Ah, eu vou ter isso. Eu vou ter isso. Eu vou ter que os pais que já passaram vocês tudo, né? Eu vou ter que ficar. 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 Conversa com os pais, eu vou ter isso certinho. Certo? Aí, vai recadar assim, no recadinho. O recadinho vai estar tão explicado, os horários dos dias das nossas aulas, mas vai estar explicando que a gente vai estar seguindo as lágrimas de segurança. Tá certo? É, Linha, eu quero te pedir também. Eu vou te dar um pouco de rosto. Eu não quero te falar, Linha. Pegou o rosto. Você não? Vai ter um pouco de rosto. Então, daqui a pouquinho, eu vou só apertar para ver se você vai me descer, sabe? Já tá. Então, vamos ver o rosto agora. Eu vou para fazer a minha mulher. Está vendo? Tranquilo. Já vou te analisar. Vou fazer o rosto. Tá? Vou passar. Pronto, a unha 2, então? Prontinha? Posso corrigir a unha 2? Então, vamos lá, ó. A número 1, então. Como que ficou a letra A? Fala aqui pra mim. 3 quartos. Colocar a fração e escrever. 3 quartos. A letra B? 4 quintos. 4 quintos, né? Cuidado, como que fala aí? 4 quintos. Letra C? 7, 7. Não tem 6, não, não tem, não. Letra C? 2 quintos. 2 quintos. Letra E? 2 oitavos. E a F? 5 oitavos. 7. Ah, ó. Ó. Vem. 3, 3 na arinha. 3, 4, 5. 8 hados. 8 hados. 8 hados. 5. 8. 6 hados. 6 hados. 7 hados. 8 hados. 2, 3, 2, 8. 5, 8, 8. Já me errou algum papo ali? É isso, não é isso? E a 2 é para continuar a pintar, né? Os que faltam aí. A letra A, se estão 2 pintos, ele já pintou 1, eu tenho que pintar mais 1. Exatamente. A letra B, eu tenho que pintar para totalizar 0. Vamos ficar só 2 sem pintar na D, correto? Sim. Só 2 sem pintar na D. A C. 7 sem colorir, né? É, 7. Tem que pintar 9 no total. E a letra B também só vai pintar mais 1 para ficar 2, correto? Correto. Correto. Ok, gente? Dúvida na 1 ou na 2? Tranquilo? Não, 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 não. Eu vou escrever, pode colocar tração, nada bem. Não escrever não. Colocar as trações aí. Vamos ler que tem numerador 3 Vamos ler essa tração 3, 5 Vamos ler essa Lá na fase 8 O exercício 13 está assim Larissa Direito Em todas essas figuras Dá uma parte colorida em vermelho Escreva abaixo de cada uma A tração representada Pela parte vermelha Por exemplo Quantos quadradinhos vermelhos Está pintado aí? 4 Quantos quadradinhos tem no total? Então você vai colocar 4 sobre 7 4 sobre 7 Certo? Mesma coisa a outra Quantos quadradinhos não Quantos quadradinhos no vermelho contados? 3 3 O total? Sim Aí você vai colocar a tração 3 3 2 3 2 3 3 2 3 3 4 3 4 4 Denominador 7 Tem mais uma? Tem? Olha lá 4 7 Tanto, tanto Aí tem denominador igual a outro Tem igual a outra Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Por exemplo Coloca qual que é a versão Ah Esse número é tudo Todas que estão iguais Né, duvete? Meu Deus Não, não Não Vamos lá Amor Tem que voltar Esse é o formigio Quanto faz um vermelho Quanto Quanto Está o certo Quanto Está o certo Quanto 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 Olha o outro. Não. Então, agora. Aí, quais são denominadores de vários, ó? Esse, esse, esse. Nossa, hoje, é tudo. Vai, não gosta. O denominador é igual, esse é o que quer, ó. Sério, é o bebê. Professor. Professor. Vai tomar limpar aqui. Posso perdoar aqui? É, claro. Agora, peraí. Posso segurar aqui no total? É, anjo. Perdoa. Eu não gosto igual. É? Eu não gosto igual. Eu não gosto igual. Aqui, ó. Não, pode até cá, se você quer. Estou aqui? Professor, eu posso no banheiro. Ah, não, tá. Eu não gosto muito, né? É, mas ela tem alguma coisa. Ah, eu não gosto. Tem mais, hein? Oi, alguém me chamou? Sim. Espera, eu posso no banheiro. Pode ler. Come on. Vamos lá. Prontinho. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?